E aí, bikeris! Primeiro Dirty Jam aqui no Cantareira Experience, hein? Trenhozinho novo e a galera compareceu em peso. Vamos conferir essa prova aí que vai ser bem legal. Valeu! Bikeris! Bikeris! E aí, qual que é o seu nome? É Romiton! Boa, nossos compadres, somos de Campo Jordão, estamos aí, né, belíssimo? Maripona, dando um rolê top, hein? Vale a pena. Colaram, colou, vai estar no dia da história. Valeu, né, irmão? Boa, não, boa! Mano, o Zói também de Campo Jordão, todo mundo. E aí, Zói? Beleza? Tudo bem? Tá gostando da serra aí? Gostoso, gostoso! Vem da serra também lá de Campos, aqui é mais baixo, mas... Vai também! Gostoso! Estamos aqui com a nossa minha filha ali, ó, fazendo um rolê aqui, ó. Uma alegria para Noel estar aqui, cara, representando mesmo, curtindo com vocês aí, parabéns aí. Valeu! Acompanha o canal seu lá e tamo junto, cara! Valeu aí, galera! E aí, primeira vez aqui na serra? Primeira vez na serra, velho! Primeira vez que nós estamos colando aqui com a galera, com a trip lá de Campo Jordão, a galera de lá, e estamos muito felizes, cara. E cuida de um local também, chamando Covid-3. Tamo junto, cara! Uma alegria para nós estar aqui, cara! Deite é nóis mesmo! Deite é que nós curte mesmo, cara! Parabéns aí, tamo junto! É, vai queê! Tchau, tchau, tchau! Eu sou a Débora de Oliveira Nogueira, mais conhecida como Debinha. Debinha representando a Draque aí e a Mulherada, curtiu muito o rolê, como foi? Ah, foi o melhor rolê! O melhor rolê do ano! Galera super legal, foi bem legal mesmo! E o lugar? Incrível! Quero voltar mais vezes! Ae, então tá faltando mais Mulherada aí no Dante? Tá faltando, tá faltando! Mas tá crescendo, tô feliz com o que eu tô vendo aí, as meninas vindo, foi legal hoje! Ae, valeu! Tô aqui com o Bião, meu brother, da Trail Life, não é isso aí? Trail Life Cantareira, Lupa! É isso aí! Tamo aí fortalecendo a cena do BMX, tá chegando os quadros de mountain bike agora pra dirt também! Vamos ver aí se a gente consegue chegar nessa modalidade aí que é carente de material e vamos ver se a gente consegue satisfazer a necessidade de todo mundo! Esse aqui é o prêmio maior de hoje aí, daqui a pouco vai rolar, não é isso aí? Full Cromo ali, quadro especialmente para o trail, para o dirt jump, direto pra galera aí ó, que tá se divertindo hoje aí, tá fazendo a cabeça nas rampas de trail! É isso aí, quantos anos de experiência na área aí Bião? Já são 30 anos, Lupa, que eu tô aí trabalhando com o BMX e pretendo aí chegar até os 100 anos aí, se não for andando, ajudando a rapaziada no que puder! É isso aí, valeu! Tamo junto rapaziada, é nóis! E aí 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 Valeu quadril, esforço todo? Valeu, rolêzão rapaziada aí, tava drenado, da hora! Você veio de onde? Santa Catarina, Rio do Sul Aê, tá em casa então quadril agora, vai viajar! Vai pra Santa Catarina esse aí! E aí 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 aqui na cantareira né cara só falar mais nada né linha nova aí a galera que tinha curtiu a linha tranquila não é uma linha grande é praticamente iniciante ajudante tem um hipzinho no final todo mundo consegue andava aí tá aí todo mundo cortina as meninas andando da hora é nóis lupa é E aí